Polícia Militar descobre laboratório de drogas no setor Barra da Tijuca em Goiânia. Um homem morreu durante a ação da PM. Confira na reportagem de Maicon Leão. O confronto aconteceu no setor Barra da Tijuca na saída para Trindade. Segundo a PM, eles receberam a denúncia de que nessa casa aqui funcionaria um laboratório para refino de drogas. Uma equipe da RUTAM então veio até o local e ao entrar na residência, a equipe foi recebida a tiros por um homem que estava lá dentro. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu aqui mesmo. Após buscas na residência, os policiais confirmaram que se tratava de um laboratório de drogas. Foram encontrados oito peças de crack, aproximadamente 40 quilos de insumos para a produção e refino da droga, uma prensa hidráulica, balança de precisão e materiais para a produção e transformação da droga. O revólver calibre .38, que teria sido usado pelo traficante para atacar os policiais, também foi apreendido. Felizmente, nenhum policial ficou ferido.